Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo um no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo que ganho Com farinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo um no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo que ganho Com baladinhas baratas Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Quando minha mãe me liga Digo que está tudo bem E diante da rotina Que você nunca vem Eu vou pra casa Desarrumada Nada tem pra fazer Eu vou pra cozinha Por toda vida E o meu hoje vai bem Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Mas eu bebo no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo que ganho Com farinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Por que eu sou assim? Correndo atrás De quem não me quer Um mundo tão sem fim Eu não consigo enxergar ninguém De verdade O que será que vai me proteger Dessa saudade E da vontade Incessante De precisar de alguém Que der eu me bastasse E o que será de mim Se eu viver Pela metade Um mundo que tem fim Ficar esperando É vaidade Na realidade Eu poderia ser Comigo mais feliz Beber cada segundo Sou todo mundo O que fiz Na realidade Eu poderia ser Comigo mais feliz O que será de mim O que será de mim Se eu viver Pela metade O mundo que tem fim Ficar esperando É vaidade Na realidade Eu poderia ser Comigo mais feliz Beber cada segundo Sou todo mundo O que fiz Na realidade Eu poderia ser Contigo Olá, gente Boa tarde a todas E a todos A gente tá super feliz Com o convite Eu sou muito fã Do trabalho De todos esses artistas E pessoas envolvidas Nesse projeto Da Rede Manual Meu nome é Diego Moraes Na bateria Temos a Bianca Godoy Na direção musical E nos teclados Frank Aguiar Tô brincando Eduardo Capelo É que quando fala É que quando fala Nos teclados Automaticamente eu penso No Frank Aguiar Porque na verdade É um teclado só Com várias teclas Acho que é por isso E a gente tá apresentando Agora as canções Do nosso disco Que a gente lançou Em abril desse ano Ou foi março Chamado É que eu ando de ônibus Que é A música Nosso single A primeira música Que vocês ouviram O disco O CD Está disponível Daquela forma Bem vintage Ainda tem pessoas Que ouvem CDs No carro Quem quiser O CD Está com a Cassie Aqui ao lado do palco E Quem gostar Das canções Pode reouvir Depois em casa É Eu quero agradecer A presença De todos vocês Eu quero Um presidente novo Eu quero Um coração novo Eu quero um coração novo De tanta dor Esse meu Se cansou De Bater Respira e saio De casa Caminho Quase Sem graça Buscando um galito Que me faça Fugir Bom, perco E Já te sinto De novo Eu te plantei Mas eu me Esqueci de colher A lágrima Brota E vaza Enquanto Engulo a fumaça Invento vários motivos Para Sorrir Sorrir Cansei de escrever Pra ti Palavras Não saem Sem se repetir Não dou um passo Sem tropeçar E cair Melhor Seria não sentir Melhor Seria desistir Eu só queria te ter Aqui Meu corpo inteiro não movo De te sonhar Quase eu Me perdi De você Eu Já cortei Minha asa Avalei a última Praza Minha asa Minha asa Minha asa Minha asa Minha asa Meu corpo inteiro não movo Meu corpo inteiro não movo De te sonhar Quase eu Me perdi De você Já cortei Minha asa Avalei a última Te dá pra dar Abra os olhos Abra os olhos Que te deixarei Partir Obrigado Não vou mais dizer o que sinto Não quero mais que saiba tanto Não quero que me veja desmanchando Não quero você em desordem Por mim Eu sei que é difícil fingir Aos poucos eu vou te esquecendo Me sinto porém mais feliz Se ganha quando o único jeito é perder Não quero você me sentindo Não ouso querer que me queira Desse jeito, nesse instante Não Agora me reconhecendo Tocando a pele do mundo Cantando e comendo Na minha própria mão Não quero você em desordem Por mim Não quero você em desordem Por mim Não 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 A Não Não Eu sei que é difícil fingir Aos poucos eu vou te esquecer Me sinto e terei mais feliz Se ganha todo um único jeito Perder Não quero você me sentindo Não ouso querer que me queira Desse jeito, nesse instante, não Agora me reconhecendo Tocando a pele do mundo Cantando e comendo na minha própria mão Não quero você em desordem Por mim 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 Porque a gente sempre tem que ficar complicando as coisas Eu acho que é tudo mais fácil de ser resolvido A gente sempre quer por mim Porque a gente sempre tem que chamar a atenção do outro A gente acaba prejudicando um pouco a vida do outro Não quero você em desordem Por quem a gente luta mesmo A gente ama Às vezes nem sabe que a gente existe Eu acho que é tudo mais simples Vamos conviver de boas Eu acho que é tudo mais simples É tudo mais simples Eu não quero você em desordem Obrigado